Salve, salve rapaziada. Começa agora mais uma edição do Resenha BBB, aqui na sua B News TV. Vou pedir a todos que já estiverem acompanhando para comentar, participar, se inscrever no canal, ativar o sininho, para acompanhar a nossa programação aqui na nossa B News TV, que é uma programação repleta, tem podcast, tem entrevista. Então, se você já está aí, já pode se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Mas hoje o assunto, como já diz o nome Resenha BBB, é Big Brother Brasil 2022. Hoje eu estou aqui com o Ale e Diego. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, valeu Tiago. Valeu Diego. Olá, boa tarde o Ale e o Tiago e a todos aí que nos assistem. Vamos lá falar, fofocar, falar de Big Brother. O Paredão, vamos falar, como toda segunda-feira a gente começa falando do Paredão, que é formado sempre no domingo, dia anterior ao nosso programa. E esse dessa vez, um Paredão esperado, não só pelo público, mas também por pessoas da casa que esperam mais uma resposta para a Jade Picon, que é ela, Jade, a própria Jade, Artur Aguiar e Jesse, que caiu meio de paraquedas nesse Paredão aí. Surpreendeu vocês esse Paredão? Jesse não. Jesse, acho que Scooby, desde quando ele ganhou a prova, a gente ia saber que ele não era. Teve aquele confronto que ele falou que ele ia ser, mas ele depois desistiu. Então acho que sempre a primeira opção foi Jesse, acho que Jesse não. A surpresa fica por Jade e Artur, porque foi o Big Fone. Mas se não tivesse esse negócio do Big Fone, acho que seria improvável isso aqui, esses dois. Seria mais para frente, né Diego? É, com certeza. Uma hora ou outra iria acontecer esse Paredão aí. Eles já estavam querendo que acontecesse no jogo da Discord, eles disseram que uma hora ia acontecer. Agora eu confesso que eu gostaria que acontecesse mais para frente. Eu também. Eu queria que a gente se chamasse agora. Eu queria que a gente se chamasse agora, o Laís e o Arthur. Vamos ver aí como foi que começou a ser formado esse Paredão, que foi no sábado, né? Na noite de sábado, quando tocou o Big Fone. Emerson vai colocar para a gente aí o vídeo que o Big Fone foi atendido por nossa querida Jade Picon. Vamos lá ver. Atenção. Preste muita atenção. Você está no Paredão e deve indicar alguém imediatamente. Bora. Eu e você no Paredão. Esse Bora foi muito massa. A melhor coisa foi a reação dele, embora ele voltou a deitar, a relaxar. O que é que vocês acharam da atitude de Jade, de enfrentar mais uma vez, querer enfrentar mais uma vez, Arthur? Não, agora diretamente, né? Enfrentar diretamente, porque as outras vezes ela colocou sendo líder, com a esperança que ele saísse, colocou duas vezes. Mas agora ela teve a coragem de enfrentar ele, mesmo ele já tendo voltado de três Paredões. O que é que você achou, Diego? É, exatamente. Você falou tudo. Coragem. Ela foi corajosa, né? Eu não teria essa coragem dela, né? Tipo, ela indicou ele duas vezes como líder, e as duas vezes ele acabou voltando. Ou melhor, ele já foi três vezes o Paredão, né? Na semana passada também ele estava na Berlinda e acabou ficando. Então, assim, eu não teria essa coragem da Jade, né? Ela é muito destemida, né? Então, eu, assim, a reação dele, inclusive, além de ser destemida, né? Eu acho que a Jade é muito arrogante também, né? Ela tem um ar de, assim, de... Tem um ar de arrogância, né? Muita, muita, muita arrogância. Muita, superior, né? Muito, muito. A gente viu isso agora aí, só no Big Fone, ela, bora, aí você no Paredão, você já percebe a forma como ela fala, né? Exatamente. Então, acho que ela foi corajosa, né? Mas acho que no final vai se dar mal, né? Foi um tanto burra, o Alexeno, bem direto, foi um tanto burra? Foi um tanto burra. Eu achei precipitada, porque eu acho que, como o Arthur falou naquele jogo da Discord, é que ele não age com emoção, né? Ele age com estratégia. Eu acho que faltou estratégia pra ela. Eu acho que ela podia puxar uma pessoa mais fraca nesse momento e deixar o Arthur pra depois. Mas é aquilo, né? Como a gente tá, como o Diego citou aí perfeitamente. Aquela soberba, foi na hora ali, ela apontou pra ele e falou, vamos. Inclusive, me chamou a atenção que é, como você falou aí, que o Arthur já falou que não age na emoção, age com a razão, com a estratégia. Já que ele, vou ter aquele discurso, lembrei daquele discurso dele, discurso não, a conversa que ele teve com Larissa, um dia antes dela ser eliminada, em que ele deixou ela sem palavras, né? Sim. E ele falou, ele justificou o porquê que não cabia o fato das pessoas falarem que ele tinha medo de Jade. E ele falou, eu não tive como colocar Jade ainda. Eu não fui líder, então eu não tive como colocar. As duas vezes que eu fui pro Paredão e tive contra-golpe, na verdade, uma vez que eu tive contra-golpe, ela era a líder, eu não tinha como puxar. E os meninos, os caras não votam nela, então não tem como eu botar Jade no Paredão. E depois ele reforçou assim, ó, e pode ser que quando eu for líder, eu não coloque ela no Paredão, porque eu acho que não seja o momento. Então, acho que faltou ela pensar um pouquinho nesse caso, né? Porque ela poderia, por exemplo, puxar um Gustavo, ela teria mais chance, né? Até o próprio Lucas, né? Que ela falou aqui, quando ela era líder, Lucas era uma das opções de voto dela. E no último jogo da discórdia do antagonista, protagonista, ela ficou com isso na cabeça, porque Lucas colocou ela como antagonista. Exatamente. Então, acho que ela... E eu acredito, inclusive, que se fosse o contrário, né? Se Arthur tivesse atendido ali o Big Fon, ele não chamaria ela. É, eu também acho. Acredito que não. Até eu acho que ele fosse líder, eu acho que ele não colocaria ela agora. É, eu acho que ele não colocaria. Eu estava comentando isso em casa, realmente, eu acho que ele não ia pela mesma emoção dela de colocar. Com certeza, Laís estaria nesse Paredão. Ele ia colocar Laís. Com certeza. Agora sim, ia um pouquinho, ia ser um pouquinho contraditório ao discurso dele, de ele não ter tido a oportunidade de colocar. Isso ia. Né? De que ele falou, ah, eu não tive a oportunidade de colocar. Então, seria uma oportunidade. Poderia pegar a mal um pouco por esse lado, né? Mas tem aquele medo também, né? É, acho que todo mundo da casa dele tem medo de Jade. Ele estava com medo de Bruna, velho. É, tem esse receio. E ele já demonstrou isso também das duas vezes que ele foi anjo, né? Que ele acabou não colocando ela no monstro. Então, acredito que, por essa ótica, acredito que ele não chamaria ela para o Paredão. Acho que, como vocês falaram, acho que ele tem medo, receio, acho que ela é muito forte aqui fora. Eu acho que tem aquele pé atrás e tipo, pôr ela já de picom lá fora, ela deve estar grandona. Acho que tem esse medo. Mesmo o Lollipop saindo, a maioria bate no Paredão e sai, acho que o Pulsejade, eu acho que tem esse receio. Agora, esse conflito dos dois, assim, essa treta dos dois, assim, foi meio que do nada, né? Do nada surgiu. Do nada. Surgiu. Eles entraram meio que até unidos, eram amigos, entre aspas. Porque teve aquela panela do que eles testaram positivo e entraram juntos no Paredão, separados da outra galera. Inclusive, Mayra, Mayra Carja, ela falou numa live, né? Mayra, Mayra Rainha. Ela disse que, na verdade, a Pouca perguntou, né, questionou se Mayra acreditava que a Jade achava que o Arthur estaria cancelado aqui fora. E eu acho que é justamente isso mesmo, acho que ela tem essa, quer dizer, se bem que ele já voltou de três paredões, ela continua insistindo, né? Não sei. Mas eu acredito que ela, acho que ela achava ali que o Arthur estava cancelado aqui fora e preferiu se afastar dele, né? É, surgiu agora, esse final de semana, a gente fez até a publicação e surgiu a informação obtida pelo Léo Dias de que o afastamento dela de Arthur seria uma orientação do empresário dela, que ela entrou já com essa orientação de não ficar próxima a Arthur a guiar, para não se queimar por causa do histórico dele aqui fora. agora, se foi isso mesmo, eu acho que num primeiro momento ela não cumpriu, né? Porque ela ficou próxima dele e depois caiu a ficha, não sei o que aconteceu. Eu acho que faz total sentido, eu acho que esse contexto aí entra bastante, porque não tem sentido. Essa foi uma rixa que quando, nesse jogo da Discord, a tu mesmo falou que ela que se colocou como antagonista dele, porque ele respeita ela, acha ela uma boa jogadora e tal, mas ela criou essa rixa com ele ali, de uma maneira assim, tipo, ah, ele não me deu parabéns, tudo começou ali no parabéns do líder. Porque aquela menina mimada, né? Que gosta de ser paparicada, né? É, eu acho que ele não foi por esse caminho. É. Eu acho que ele não foi por esse caminho e que quando, acho que quando ela vê uma pessoa batendo de frente com ela pela primeira vez na vida, ela falou, e... É, acho que ela queria ser paparicada porque ela foi líder e ele não foi. É, não sei. É, acredito que sim. A Jade, eu falei dessa questão da arrogância, da soberba, ela, não posso estar enganado, me perdoe, Jade Picom, se eu estiver errado, mas a Jade, ela me passa um ar de que ela, sabe aquela pessoa que é grossa com as pessoas, que maltrata as pessoas, ela tem esse, tipo, no dia a dia dela. Ela é aquela... Portanto, patroa maléfica. É aquela pessoa que chega no restaurante, maltrata o garçom, ela tem, eu não sei, posso estar enganado, mas eu, eu, ela tem, ela passa isso. É isso, quando a gente não tem uma proximidade com a pessoa, infelizmente, a gente faz o julgamento, o pré-julgamento, né? A gente faz o pré-julgamento e esse pré-julgamento é a partir do momento da imagem que a pessoa passa, que a pessoa transmite, né? Mas tem muito também da vivência dela, né? Que a Jade é uma menina de 20 anos, que é milionária. Milionária. Desde os 15, ela é muito... Já tem esse... Exatamente, é. Então, acho que já... Que ganha três vezes o prêmio do BBB por mês. Exatamente. Então, tipo assim, ela foi acostumada a vida inteira com aquele negócio da galera aos pés dela. Então, tipo assim, ela chega no Big Brother, um jogo, onde ela tá vendo a gente batendo de frente com ela, ela fala, e não, aqui não. Agora eu, mesmo assim, em relação à postura dela, agora me surpreendeu e continua me surpreendendo a dedicação de Jade no BBB. Eu achei que ela ia ligar, tipo, foda-se, não quero saber, não tô conto. Tipo, pelo Scooby. Sim. Eu acho que ela seria mais nessa vibe. Mas ela me surpreendeu na dedicação. Até quando teve a prova de resistência, a última, que foi vencida por Paulo André, que ela fez xixi. Sim. Um dia antes, ela tinha declarado que ela não ia se sacrificar em prova de resistência. Mas chegou na hora, ela ficou até o limite do corpo. E ela disse que se Arthur, se fosse a prova de resistência, se Arthur saísse, ela ia sair a hora de seguida. Ela ia sair, exato. Porque ela só ia ficar até ele sair. Mas aí ela me surpreendeu, ela foi até o limite do próprio corpo. Mas tem a questão de Laís também, né? Porque em prova de resistência, Laís... Eu acho que se tem uma prova de resistência, tipo, individual, eu acho que Laís pode ganhar porque ela vai longe na prova de resistência. Laís, a primeira prova de resistência, ela teve muito apoio de Bárbara, né? É. Se não fosse Bárbara, ela já tinha saído. É, mas... Depois ela surpreendeu nessa, né? A Jade, ela é muito boa de provas, né? Já sei. Ela é muito boa, com exceção da última prova do Anjo, né? Mas tudo bem. Inclusive, ontem, na prova do bate e volta, ela quase venceu. Ela quase... E ela disse no início que ela não era boa de bola, né? E imagine se fosse. É. E por falar em bate e volta, né? Vamos relembrar como ficou esses três, porque Gustavo... Surpreendentemente... Surpreendentemente... Aí virou a volta ali. Escapou na prova bate e volta. E tem aí um momento que ele foi... Foi uma coisa... Vamos ver o vídeo e depois a gente explica como foi essa situação. Porque ele ficou tão surpreso com o anúncio. Gustavo venceu a prova, bate e volta! Pronto. Então foi esse fator surpresa, porque ele estava... Até a terceira rodada, ele estava com 10 pontos. Jade já tinha feito 150, que ela tinha acertado três vezes no mesmo lugar. No mesmo lugar, exatamente. 50 pontos. Arthur estava com 120 na terceira rodada, mais ou menos. E quando chegou nas últimas rodadas, ele acertou duas seguidas no 72, que era a pontuação máxima. Inclusive em um buraco minúsculo. Que foi nesse aqui. Minúsculo, velho. Incrível. Ele acertou e por coincidência ele tinha escolhido a bola que valia a pontuação dobrada. Se não fosse isso, a Jade teria se livrada, né? Aí ele foi para 276, Jade ficou em 240 e Arthur ficou com 220. E aí, rapidinho, Tiago, só um parêntese, não é o caso, né? Mas se a Jade tivesse se livrado desse paredão, era um paredão que eu não sei quem sairia entre Gustavo e Jesse, mas enfim... Eu acho que Jesse sairia. Eu acho que Jesse sairia, porque Gustavo, ele está tocando fogo no jogo. Como ele prometeu, ele está cumprindo a galera. Tem gente que está gostando, apesar dele ter se aproximado com o Laís, mas tem gente que está gostando dele. Esperava mais dele ontem, viu, depois que ele se livrou. Teve uma rolação, inclusive a gente vai falar disso, né? Um samba de cacete mesmo. Ele tocou um fogo ali na cozinha com o Natália, aliás, e depois ele sentou. Mas antes tem um outro vídeo aí que o Emerson vai colocar para a gente, que é ele rejeitando o Laís, antes de fazer a prova bate-volta, quando ele foi anunciado como o mais votado da casa. Olha lá. Mas eu sei que vai dar certo. Congratis. Ele rejeitou, Laís foi desejar boa sorte a ele na prova, ele tinha recebido mais votos da casa e ele acabou rejeitando o Laís. Agora uma sinuca de bico para ela, né? Porque, pô, ela ia votar em Lili. Então, é uma situação complicada para ela. Eu, assim, eu não enxergo dessa forma não, da mesma maneira como foi para a Natália. Eu super entendi o voto dela em Eliezer. Ou melhor, em Gustavo. Pô, cara, ela está ficando com o cara. Eu não entendi muito, não. É meio contraditório. Ela está ficando com o cara. Eu acho que ela foi uma bobalhona. É, assim, tipo... Uma bobalhona. Eu, no lugar dela, talvez não votaria em Gustavo também, mas também não votaria em Eliezer. Deixaria para o líder desempatar. Tipo, votaria e daria um voto neutro, tipo... Não, eu vou nessa mesma linha. Se fosse Natália também, votaria neutro. Porque ela prometeu para Gustavo. É, tem essa promessa. E ela prometeu horas antes de Zardão. Antes de sentar no sofá ali, ela tinha dito para ele que não ia votar nele. Mas eu também entendo que ela está ficando com o Eliezer, então ela defende o Eliezer ali. Então, tipo, o meu lado aqui é que eu não entendo o Laís. Tipo, ela poderia ter... Ela tem motivos para votar em Eliezer. Até que eles já... O Lollipop já está se distanciando ali, porque ele... É... Ele já está, tipo... Já está fazendo aquele jogo duplo, né? Lá e cá. Então, acho que ela teria mais motivos para votar em Eliezer do que jogar o voto fora. Eu acho assim, ó. Laís se transformou em uma jogadora depois que Bárbara saiu. Ela conseguiu se transformar. E eu acho que... Acho que assim, é um jogo que pode não durar. É... Assim que ela bater no paredão, acho que ela sai. Com certeza. Mas é um jogo que está te livrando ela dos paredões. Sim. E... Inclusive o Gustavo já livrou ela de dois, se não me engano. É, de dois paredões. E acho que foi isso que pegou. Porque ele esperava... É, exatamente. Esperava dela. Nem lembrava disso aí. Aquele do quarto gruge mesmo. Aquele foi decisivo. Eles tinham começado a... Tinha um dia, dois dias que eles tinham começado a ficar na casa. E ele conseguiu convencer... Verdade. A botar Eliezer. A botar Eliezer e não botar ela. E ontem ele meio que teve um desentendimento com o Arthur, né? Por causa de Laís, né? Que ele questionou o Arthur, se o Arthur continuaria voltando. E Laís ele meio que falou, não conte mais comigo a partir de hoje, se você continuar voltando nela. Ou seja, um cara está se mostrando um eterno apaixonado aí. Não recebeu em troca, né? Mas tudo bem. É isso. Eu acho que ele esperou uma coisa que... É... Ele contava com aquilo de Laís. Mas eu acho assim. Laís foi super coerente, ao meu ver. É um cara que está com ela no jogo, Eliezer. Ela está contando com o voto dele. Caso ela precise se livrar de uma outra situação, ela pode contar com o voto de Eliezer. Quer dizer, apesar que no paredão de Larissa, ele embananou tudo com o Vinícius, né? Exatamente. Mas é assim, ela ainda tem aquela esperança de que pode contar com o voto de Eliezer. Para uma possível que ela possa escapar do paredão. Entendeu? E aí, ela, inteligentemente, ou não, tirou o corpo dela fora e deixou ser que pegar fogo. É. Eu acho que foi coerente. Eu não vi nenhum tipo de coisa, não. Agora sim, eu acho que, por exemplo, eu estava comentando com a minha esposa em casa. Eu acho que se fosse ao contrário, por exemplo, Islô e Lucas, Islô defenderei a Lucas. É. Eu também acho. Eu acho que a relação deles é mais próxima. Eu também acho. Eu acho que Islô e o Defenderia a Lucas, mas... Como Jade, Defenderia a PA. E o... Eu acho que Jade também... Porque Jade, inteligentemente, Jade não deixa nem o nome de PA circular no Lollipop. Exatamente. Quando o nome de PA circula, já muda... Ela tira. Ela tira. Não sei, né? Mas, tipo, depois de ontem que ela perguntou para ele, aí, PA, fora Jade ou fora Arthur? Ele fora PA. Fica PA. Eu admiro. É, fica PA, melhor. Eu admiro muito a postura de PA, sabe? Ele não deixa... Ele não deixa misturar. É. Ele não deixa... E ele está com amizade com o Arthur, que ele não deixa se envolver ali com... Rapidinho. Deixa eu só ler os comentários aqui, porque a galera que está participando, a gente não está dando atenção, está debatendo aqui. Continue participando, galera. A gente vai ler aqui todo mundo. Viu? Manda seu comentário. Fora Jade em peso, né? Fora Jade. Todo mundo querendo Fora Jade. Ali tem um... Nossa colega Brenda Viana. Jade é falsa, cobra e não merece ganhar. Ela simplesmente quer doar o valor para a instituição de caridade, sendo que o irmão dela falou que ela deu um milhão. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso também. É... Tem a... A galera de Wallet está toda presente aí. Tem gente... Jade mimar, Jessica... Jade mimar da soberba debochada. É... Natália souber que Laís votou nela. Natália souber que Laís votou nela, vai ser babado. Natália apagando o mico. O... Rob Socorro bem. Natália apagando o mico. O cara não está nem aí para ela. Ela poderia ter votado em outra pessoa. Depois do barraco, ele quis embarcar de casal e chamava para dormir de conchinha. Jessica Alice, depois do barraco, ele quis embarcar de casal. E foi, inclusive, que... O que... É... Gustavo jogou na cara, né? Quando começou... Aí, depois da votação, teve todo um samba de cacete armado na cozinha. Que... Lá... É... Gustavo jogou na cara. Falou, ah... Depois que ele se sentiu ameaçado, ele quis pagar de casal. É, exatamente. E não mentiu, né? E não mentiu. Rapaz, foi... Porque ele só procura Natália nas festas. Eu estava assistindo ontem, de madrugada. Ontem não, de madrugada. Foi uma coisa... Foi... Eu nunca vi uma confusão daquela. Foi uma gritaria naquela cozinha. Começou com o Eli. Aí, ele já falou que você estava ameaçando ela. Aí, depois... Aí, subiu, entrou. DG entrou. Gustavo foi tirar meio que satisfação com Natália. Porque ela falou que não ia votar nele. E votou. Foi tirar uma satisfação. Ele achou que ele estava ameaçando. Confrontou Gustavo. Gustavo confrontou Eli. Aí, Natália veio de lá para a cozinha. Começou a gritaria. Natália botou todo mundo no bolo. Botou Scooby, DG. Lina. PA. Todo mundo no bolo. Lina veio para defender Natália. Foi um samba de cacete. Amado. Mas, eu acho que ela comprou uma briga que não era para ela ter comprado. Também acho. Porque até o próprio DG defende ela para os meninos. Ele tira o dela da reta para os meninos lá. Porém, agora... Agora, eu acho que ela realmente se colocou no próximo paredão, praticamente. Porque Gustavo vai continuar defendendo Laís. E aí, não vai ter mais aquela cabeça do Lollipop, né? Porque provavelmente já de saia. E aquilo que eu voto... E aí, o voto vai distribuir. Acho que vai cada um por si. Acho que vai meio que distribuir. Aí, tem gente que eslou votar nela. Aí, PA vota nela. Douglas pode votar nela. Scooby vai votar nela. Agora, Gustavo também, né? Gustavo. Gustavo, é verdade. Pode ter isso também. Mas acho que quando você disse que Laís é uma boa jogadora, eu acho que Laís vai se tornar uma boa jogadora agora. Com a saída de Jade. Se Jade sair terça-feira, meio-se-feira. A gente vai ver quem é Laís. Exatamente. Eu acho que ela pode pegar esse papel de protagonista aí com a saída de Laís. Ela já se mostrou mais depois que Bárbara saiu, né? Então, acho que agora com a saída de Jade, acho que ela vai se mostrar ainda mais. Até quando Bárbara estava, ela se livrou do paredão por uma jogada, velho. Ela pegou Gustavo, intencionalmente, para ele se proteger. Ela se proteger e conseguiu. Conseguiu. O primeiro paredão que ela escapou foi por causa de Gustavo. Então, ela já estava se mostrando jogadora com Bárbara na casa. Depois que Bárbara saiu, ela se mostrou mais jogadora ainda. Tanto que o nome dela nem circula mais. Só Arthur que ainda está... Só Arthur que segue. Ah, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Vocês serviram esse papo quando... Acho que o Alex citou aqui que Gustavo pediu para o Arthur votar nele e ele negou. Sim. Votar em... Eu falei. Foi o Diego. Para não votar em Laís. Para não votar em Laís e ele negou. O que você achou da postura de Arthur? Que Scuba ainda falou assim. Você disse que é estrategista, que não age com emoção e está agindo com emoção. O que você achou desse papo aí? É, assim, é compreensível, né? Tipo, eles dois têm uma treta, ele e Laís, né? Lá dentro. Eu só acho que, assim, ele... Eu não consigo entender. Ele, em relação a... Como a gente estava falando de Jade, né? Em relação a Jade, ele tem um certo receio, né? Tanto que não colocou. Teve a oportunidade de colocar ela por duas vezes no mostro. Não colocou. Já por Laís, por ele achar, acredito, por ele achar que Laís é mais fraca e tal. Ele já é mais destemido em relação a Laís. Mas eu concordo com o Gustavo, né? Ele agiu... Ou melhor, quem foi que falou que ele agiu mais... Pedro Scuba. Pedro Scuba, né? Que ele agiu mais com o coração do que com a razão, né? E você, Valer? É... Eu acho que eu discordo um pouquinho porque Arthur, ele sempre planejou os paredões ali. Tipo, ele sempre quis votar na galera pra tirar alguém do meio. Pra tirar o dele também do meio. Porém, toda vez que isso aconteceu, ninguém cumpriu o papo com o Arthur. Até antes de Tiago pedir pra sair, teve uma conversa entre ele e Tiago, o DG, que ele fala, essa semana sou eu que tô no meio, se a gente votar desse jeito aqui, eu não vou... Livra todo mundo. É, livra todo mundo. Aí a galera fala, ah, eu discordo, discordo, discordo. Tanto é que teve o próprio DG, que teve no quarto do líder. Ele tava no DG, ia pro paredão, e ele não quis votar. E se eu não me engano, foi que ele votou em Vini. Ele jogou o voto fora. No momento que precisaram de Arthur, ele não ia votar. Porque também, a pessoa que tava no meio, era Eliasé. Ele não ia votar em Eliasé, porque eu acho super coerente também ele não votar em Eliasé, porque ele fez a prova do anjo com Eliasé. Então, sairia ali. Eu acho que o erro foi daquela galera não achar outro ponto em comum. Porque eles... Quem poderia ser o outro ponto em comum? Eles poderiam tentar ir em Vini, tentar ir em Eslô. Ah, gente, eu não entendo por que ninguém vota em Eslô. É, é isso, pô. A galera não vota em Vini. É, então. Por enquanto. Porque... Arthur é um dos que já falou que não vota em Vini, por enquanto. A galera tava tipo, ah, pra mim, tirado para ele não ter que ser em Eliasé. Vamos todo mundo ir ali. Pô, mas tem outras pessoas na casa também. Vocês poderiam sentar ali e não ficar tipo, não, mas Arthur não vai em Elias. Acho que eles ficaram com medo de Lina. É, porque Lina voltou. Lina voltou. E tem a própria Eslovenha, né, que eu não entendo por que ninguém vota nessa menina, gente. Mas é isso. Mas ela é muito boa jogadora. Eles passaram assim... Eslovenha? Eu não acho. Ela é muito boa jogadora porque ela se livrou até agora. Pra mim, é mais uma planta. Pô, sim, mas porque... É assim, o estilo de jogo a gente pode ser discutível. O estilo de jogo. Ah, eu jogo como planta, eu jogo sem aparecer tanto. Mas ela joga muito bem, pô. A menina não recebe um voto no confessionário. Isso é de quem joga bem. O único voto que ela recebeu até hoje foi da semana passada, né? Foi Jessi e Natália. Isso, queira ou não, é jogar bem. Entendeu? Se vai ser... Se vai pra frente, se vai render, se ela vai ganhar ou se ela não vai, é outros 500. Assim como o Vitube era uma excelente jogadora. Não pro público, mas lá dentro ela era muito boa jogadora. E slow, eu acho slow muito boa jogadora por causa disso. Porque ela se livra, velho. Ela se livra. Ela não consegue... A galera não consegue nem colocar o nome dela na roda pra votar. Então, eu acho ela uma boa jogadora. Tem beijo até pra Emerson aqui nos comentários. É, um beijo pra Emerson. O Dias tá falando aqui que você tava comentando. Eu fico inconformado é que ninguém vota nessa slow. Pois é, Dianifer, concordo com você. E Yuri largou. Esse bebê só tem planta. É uma floresta, Yuri. A gente comenta aqui várias vezes, semanalmente, que é uma floresta. A Mata Atlântica tá ali. Foi a Thay, tá em cima. Thay Matos. Thay Matos. Thay Matos. Maia. Esposa marcando presença. A gente vai botar lá em cima também, irmão. Mas a Jade, apesar de tudo, tá movimentando o jogo... É, em partes, né? Em partes. Em partes, porque... Mas a gente não pode negar que Arthur e Jade são os protagonistas da Edson. Ah, sem dúvida. É, mas a treta entre Arthur e Laís eu acho mais emocionante que a Jade. É por isso que eu acho que esse paredão deveria ser mais pra frente entre Jade e Arthur. Eu acho que a treta de Arthur e Jade eu acho melhor porque os dois são inteligentes. Mas os dois conseguem movimentar. Eu concordo com ele. Jade consegue movimentar o grupo todo dela pra fazer a vontade que ela quer. Seria interessante se Arthur também conseguisse o lado de lá. Se ele faz isso que Jade faz no Lodipop, eu acho que seria ainda mais interessante. Mas ele tenta, pelo menos. É, ele tenta, pelo menos. A treta entre Arthur e Laís se torna mais... Como é que eu posso dizer? Mais enérgica. Porque Laís é mais... Ela vai, é dedo na cara, é gritaria. É Jade não, Jade. Porque Jade é muito calculado. Exatamente. Ela vai mais... Inclusive, o negócio do... Vamos falar nisso, nessa gritaria, teve um monstro, né, rapaz? Que Arthur... Queria saber se Arthur... Ah, só pra concluir. Em relação a coisa de Arthur não ter voltado em... Jade. Em Eliezer. Ah, tá. Pra ir com o Gustavo. Eu passei pano total. Passei pano. Tem um caminhão de pano pra passar aí. Porque, tipo, foi o que o Ale falou. Quando ele precisa, ninguém cola com ele. E outra... Vocês estão esquecidos que o Gustavo tirou Laís de um paredão e convenceu os outros de tirar de Laís no paredão? Quando tava tudo esquematizado por Arthur, de botar ela no paredão, ele conseguiu tirar? Com a ajuda de Tadeu, né? Vale salientar. Vale lembrar. Então, pronto, meu amigo. Agora que o dele tava na reta, ele foi chamar Arthur pra jogo e ele falou, não. Eu vou botar em Laís. E Arthur jogou isso na cara, né? Quando eu precisei, quando eu sugeri, ninguém colou. E acabou, é meio desafeto, acabou sim. Agora, do monstro. Que ele ia saber, arregou? Muito. Não arregou? Muito. Em botar Jade, arregou ou não arregou? Eu tenho lá o meu pé atrás em relação a isso. Eu acho que tem um ponto... De arregar? De arregar, sim. Eu acho que ele tem esse ponto. Pela segunda vez, vale salientar. Porém, eu acho que ele tá ali... Agora bateu o paredão, então eu acho que ele tá com menos juízo de Jade naquela casa. Eu acho que ele tá fazendo essas coisas propositalmente. Tipo... Tanto é que quanto o dele tava dando monstro, ele fala... Ela faria isso comigo, mas eu não vou fazer isso com ela porque eu não sou assim. A gente sabe que se Jade abre o anjo, tá lá três monstros, o primeiro já tem nome. Então, independentemente se ele fosse líder, estivesse no VIP, ele iria pro monstro, com certeza. Agora, pensando, pô... Eu acho que tem uma parcela também de arregado aí, mas o que ele justificou depois, em um momento na casa, foi que ele não iria comprar uma briga com a Xepa, por causa que a galera sempre pensa nisso, né? Por causa da comida da Xepa, que é pouca e tal. E que ele não ia tirar do VIP uma pessoa que o líder escolheu, que foi Pedro. Porque Pedro só botou ele no VIP porque era aniversário dele. E ele já deixou isso claro. Ele ficou com a dívida de gratidão. Ele falou, pô, eu não vou tirar a menina que a gente sabe que é amiga dele. Inclusive a Jade falou isso também. A Jade disse que se ela tivesse que dar almoço pra alguém, ela não daria pro Arthur, porque ela disse que iria desperdiçar uma pulseira dada por Scooby. Ela falou que nesse momento ela não daria pra Arthur. Inclusive ela falou isso. Ele pensou dessa forma também, que depois ele justificou. Mas ela só falou que só foi por isso, né? Tipo, só não vou... É a mesma coisa que você falou. Ela disse que não daria pra Arthur em consideração a Scooby, né? Que foi ele que escolheu. O próprio Scooby disse que não ficaria retado, mas eu duvido. Eu como líder não ficaria não. Não, mas eu acho que... Menos uma pessoa no VIP maravilhoso. Eu acho que Scooby ia ficar. Eu acho que Scooby ficaria. Assim, não é... A Jade não foi que nem a Eliezer que ganhou o VIP. Tipo, Eliezer ganhou o VIP. Porque ele fez a prova lá em terceiro lugar. Jade ganhou o VIP por ser próxima, muito próxima de Scooby. Eles estão ali muito... É amiga. É, exatamente. Então, acho que tipo assim... Scooby tá falando que, ah, eu não ligaria a guerra entre vocês. Ele ligaria sim. A gente é nicho do que DG e Scooby não gostam de Arthur. Eles aturam o Arthur, porque Arthur tá ali. Tá tipo, voltando de paredão. Ele não saiu ainda. Lá teve uma coisa muito interessante que é a questão de visão do jogo. Teve, antes da prova do líder, uma conversa de Gustavo com o Lucas na academia. Olha só o pensamento. Aí eles estavam discutindo quem eles colocariam no VIP. Aí Gustavo falou a seguinte coisa. Eu não sei quanto seria, mas eu botaria você pra Lucas, outras pessoas, outros caras, dependendo de quantas pulseiras. Mas Arthur tinha que estar no meu VIP, porque ele é que abre nossa visão do jogo. É, pra conversar sobre o jogo. Ele falou, ele falou isso. Ele falou. Ele tinha que estar. Ele falou, Arthur tem que estar no meu VIP, porque ele que abre nossa visão de jogo. Então você vê, é a coisa. Eles seriam muito bons aliados se Gustavo não ficasse com o Laís. Tanto é que Lucas, a indicação de Bruna, foi também por meio de aqui. Até o discurso, né? Ele até teve na terça-feira, quando tem aqueles VTs, Arthur falando com o meu time e Arthur copiou e colou. Ele falou que tinha que... Foi a cópia. Que Arthur disse pra ele no quarto. Então, mas em relação ao jogador, eu acho que tipo... É, não tem como não falar que Arthur ali, pra mim é disparado. Arthur acho que é o melhor jogador. É. Ele não discute com ninguém, não bate-boa, porque ele conversa. Ele não é esse aqui, não é esse. Tem a nossa colega, a Délia, ela fala sempre brincando. Quando ela fala, gente, não adianta, ninguém vai ganhar na argumentação para Arthur. Não vai, pô. O cara traga a mulher 16 vezes e tá com ela ainda. Não ganha, pô. E os próprios confinados lá falam disso, né? Que ele é muito... Ele é muito bem articulado. Exatamente. Ele fala muito. Exatamente. Ele é bom de papo, ó. Mas eu parei... Uma conversa que eu parei assim, que eu vi toda de Arthur. Porque eu acompanho, mas às vezes não paro pra prestar atenção exatamente no papo. Mas a conversa dele com Larissa... Eu vi. Eu vi toda, porque eu tava esperando por aquele momento. Eu tava esperando, porque no meio do jogo da discórdia ela falou... Eu posso bater um papinho com você? Eu falei, agora eu vou dormir só se for 6 horas da manhã. Mas eu vou assistir isso aqui. Aí ela foi conversar com o PA. A PA já deu na cabeça. Ela já ficou desnorteada. Aí ela veio conversar com o Arthur na academia. Velho, o Arthur... Ele é o seguinte. Ele deixa a pessoa falar. A pessoa falar. E depois ele usa o que a pessoa falou contra a pessoa. O cara é muito... Em outras palavras. Cabeção, assim. Ele usa a... E depois, quando ele usou essas coisas, ele usou coisas que a Larissa tinha falado. Contra ela, ela ficou... É, Arthur. Não, acho que... Eu acho que aquele discurso de Arthur, Larissa percebeu ali e falou assim... É, eu vou sair terça-feira. Acho que a Lila percebeu que tipo... Agora sim, eu acho que aquela conversa seria necessária pra ela, faria bem pra ela se ela tivesse tido bem antes de ela escolher um lado. Verdade. Porque ela comprou uma briga que ela não tinha nada a ver. Pois é. Mas o negócio de Larissa foi o seguinte. O negócio de Larissa foi que Larissa, quando ela foi confinada, Jade tava muito bem aqui fora. E Arthur ainda tava na dúvida. A galera ainda tava na dúvida se ia apoiar Arthur ou não. E Jade tava muito bem cotada. Só que na semana que ela ficou confinada... E Jade botou Arthur no paredão. Aí foi que o jogo virou. Aí... Acho que aquela conversa, se ela tivesse tido quando ela entrou logo na casa, com Arthur, eu acho que teria mudado o jogo dela. Com certeza. Me decepcionou muito. Eu ia colocar a Larissa no meu pódio. Foi mesmo. Em outro resenha aqui, gente. É um absurdo. Diego, esse moço, colocou Larissa como uma das finalistas. Mas vale salientar, vale ressaltar que foi na primeira semana. Logo... Na verdade, acho que eles estavam na casa de vidro ainda. É. É porque eu me identifiquei muito com ela de cara, assim. Eu gostei muito dela de cara, mas me decepcionou a Larissa, né? E aí deu... Com as fantasias ou com a realidade? Porque lá foram duas Larissas, né? É verdade. Total. Uma que ela, sei lá, uma que ela criou e outra... Inclusive, essas loucuras dela aí, essas invenções, colocou ela na história do BBB. Queira ou não, Larissa entrou na história do BBB. Uma oitava maior rejeição do 88,59%. Aí a gente tem um ranking aí, que a Emerson vai colocar. E ela só passou uma semana na casa, não foi? Duas. Duas semanas. Duas semanas saiu com a rejeição igual... E aí ela foi parar. Tá na história, minha amiga. Até que tirem, ela tá na história do BBB. Oitava maior rejeição da história do programa. Cara, o BBB21 tem quatro. Só do 21 aí. Só do 21 tem quatro. Karol Conká, líder absoluta que dificilmente alguém vai bater esse índice. 99,17. Acho que isso aí não vai acontecer. Nego de 98,76. VTube. Aí, a estratégia que eu falei de slow. Pode ser falha, pode ser ruim para o público, mas ela, quando o VTube saiu, foi na semifinal. Eu acho que esse top 3 aí, acho que a gente vai ter esse top 3 durante anos. Vai demorar, né? Eu acho que Karol Conká, ninguém supera. É, mas eu acho que esse quarto lugar aí, Laís vai pegar. Agora sim, é porque às vezes a coisa muda o momento. Se Laís vai para o paredão, naquele paredão de Bárbara, acho que ela batia. Assim, ó. Mas hoje não? Hoje eu acho que ela não bate tanto. Hoje eu acho que ela não... Acho que ela entra nessa lista, mas acho que ela não chega assim nas cabeças. Mas eu acho que ela entra nessa lista, ela pega um paredão artuilina. Eu acho que ela entra nas cabeças. Porque acho que... É, acho que não tem muita alternativa. É, se ela pegar uma artuilina, acho que ela entra nas cabeças. Mas e aí, ó. Patrícia BBB18, quem não lembra de Patrícia, né, gente? Você não sabe o prazer que é estar de volta a Grace, a icônica. Grace. É, e a saída dela também virou meme, né? Que ela fala... Vocês acabaram com o meu som. É, quem cava... Como é quem cava a própria... Quem cava a compra a cova. A cava caindo nela, né? É, sensacional. Mas era uma frase que ela usava e que... Inclusive, Gleice usou quando voltou do valedão, depois da cena, né? Aquela cena foi o melhor paredão fóssil da história do BBB. Nayara, que eu não lembro quem é, Nayara, gente. Nayara... Nayara é... Acho que foi BBB... Foi BBB18. Mesas de Patrícia, eu não lembro. É uma negona... Não é a bruxinha, não? Não, a bruxinha não é Nayara, não. Não? Não. Não, a bruxinha não era Nayara, não. Não lembro o nome, mas não é Nayara. Eu acho que é a negona que é até jornalista, se eu não me engano. Uma que usava óculos, ela tinha... Acho que foi a primeira a sair. Acho que foi a primeira a sair. É ela mesmo. Né ela? É, ela mesmo. Isso, Nayara. É a primeira, a primeira eliminada. Aí depois teve... Aí depois teve Projota, que decepcionou uma legião. Ah, isso aí foi. Pense no cara que decepcionou. Isso aí foi. Ana Paula é Renault? É. Ana Paula... Não, Ana Paula... Aí é BBB 18. Quem é essa Ana Paula? Eu não lembro do BBB 18. Mesmo BBB de Gleice. Mesmo BBB de... Ana Clara. Ana Clara. Papito. Mesmo BBB de Papito, de Kaysar. Ana Clara, BBB 18, eu não lembro muito bem. Isso aqui. Ah, a bruxinha. É, ela é a bruxinha, né? Ana Paula é a bruxinha. É a bruxinha. Ah, ela é chata essa menina. Ana Paula é a bruxinha. Ela movimentava o jogo também, viu? Chatinha. Ela é chata, mas ela movimentava o jogo. Aí depois aí veio Larissa, do BBB 22, seguida de Bárbara, também no BBB 22. E por último... Vitor Hugo. Vinícius. Ô, Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo no BBB 20, o apaixonado por Gui Napolitano e ficou no meio de Gui e Gabi. Esse é o ranking aí, ó. Vai mudar? Eu acho que muda. Nessa edição ainda muda? Eu acho que Vitor Hugo vai sair desse top 10. Eu acho que é muito fácil ele sair nesse Big Brother. Acho que até Bárbara sai. É porque ainda tem Eslo e Laís e o próprio Vini. Não, acho que Vini não sai com rejeição, não. Acredito que não. Depende muito de quem foi. É sempre isso. Pô, mas as forçações de barra que ele tá fazendo aí pra cair também. Tá brincando também. A de ontem eu olhei... A de ontem no confessionário foi... Aquela queda dele na cadeira ontem eu olhei assim e falei, não acredito. Ele tinha sentado na cadeira, gente, já. Os ADMs dele, né, compartilharam, né, um vídeo, né, dizendo que ele é assim no dia a dia, já. O vídeo, inclusive, o vídeo é todo forçado, todo montado. O vídeo que eles compartilharam é todo montado. Aquela forçação de barra ali não tem como. Velho, ele tinha sentado na cadeira do confessionário e depois que ele sentou... Ele se arrastou. E fora as outras vezes, né, que ele fica olhando, vai olhando pra porta, pra porta, pra porta e vira, mira na parede e... E o melhor foi ontem, Tadeu, nem deu trela pra isso, nem comentou nada e tal. Minha boa já falou assim, ó, tomara que Tadeu algum dia fale, Vini, cuidado com seus topestos aí pra você não se machucar. Eu acho que, eu acho que Laís Eslo, acho que ela vai entrar nessa lista aí. Eu acho que Laís Eslo, então, também. Eu acho que... Laís Eslo. O Vini, eu tenho minhas dúvidas porque essa fação de barra dele tá trazendo um... E essa sombra dele, aliás, é que ele não sai de lá. Porque assim, se você olhar as histórias de Vini antes do Big Brother, ele parece um cara, tipo, que poderia render nesse Big Brother. Não poderia ser o maior jogador. Mas é aquilo, né? Mirões Gil acertou em Vini, em Vitor Hugo. Exatamente. Aquele vídeo, aquele trecho de Vini ninando Elias, é, gente, é muito bom, gente. Agora, eu ri muito com ele na prova do Anjo, ri muito com ele. Ah, aquele... Ele narrando a Laís falando, bora, minha filha, acabou com os pequenos Goiás. Bora. Eu acho que ele é muito forçado, mas ele tem um tom, ele tem um ar engraçado. Sim. Acho que no dia a dia dele, ele é engraçado. Ele pode ser engraçado. Inclusive, fizeram... A galera resgatou o vídeo dele, né, da apresentação dele antes de entrar na casa, né, e questionaram a gente, cadê esse Vini que ele fala... Gente, quando eu tive uma briga na casa, vocês vão me achar dentro da briga, eu não vou estar separando a briga, não. Eu vou estar dentro dela, eu vou estar inserido nela. Agora, cadê esse menino que sumiu? Não, eu acho que... Não entrou na casa. Acho que, né, ele não é... Acho que não sei se agora... O BBB e o time do ele, de certa forma, ele chegou lá e não encontrou, acho, o que ele queria, então... A oportunidade do Lollipop aparecer é terça-feira, pô. Ou apertando o botão ou virando um jogador de verdade, Lollipop. Porque o Lollipop vai se desfazer na terça-feira, eu acho. É, acho... Na terça-feira, eu acho que o futuro do Lollipop é acabar com o Lollipop. É, eu acho que na terça-feira é quando, já de abrir a porta ali e sair, o Les Lowe já faz a mala e falou, vou dormir com o Lucas lá no quarto gruge. E já vai pra lá. Porque o quarto está... Eu acho que o destino do Lollipop é acabar com o Lollipop. Só pra fechar essa coisa de paredão, vamos comentar rapidamente aqui sobre o discurso de Jade. O que é que vocês acharam do discurso de Jade? Apelativo? É, ela já tinha comentado, né, o que ela faria com o prêmio, caso ela ganhasse. Ela já tinha comentado outras vezes dentro da casa. Achei desnecessário... E já tinha comentado também que ia soltar um Fora Arthur no... Sim, sim, acabou soltando, né, depois dos 30 segundos ali, mas ela acabou soltando. Achei desnecessário ela apelar, né, pra isso aí. Até porque ela pode ajudar as instituições sem precisar do prêmio, né? Exatamente. Não com o pé nas costas, sem acordar no dia. Se ela dormir 24 horas, ela consegue ajudar o... Inclusive, eu vi um tweet ontem, hoje, não lembro, falando, tipo, fazendo um comparativo, né, de Jade e Jesse, né, que tipo assim, ah, porque aí vem todo lado social, né, por trás. E eu me vejo, eu me ligo muito nessas coisas. E a galera comparando, né, em uma pessoa que usa um argumento de que vai doar o prêmio pra uma instituição de caridade, uma pessoa rica que pode fazer isso no dia a dia, e uma professora que acorda às 5 da manhã, que ganha um salário mínimo, eu prefiro ficar com a professora, e é justamente isso. Achei apelativo, desnecessário, e mais uma vez, hashtag Fora Jade. Jade fez uma coisa que dificilmente vai acontecer de novo no Brasil. O quê? Todo mundo concordar com o Felipe Neto. Ah! Jade, ela conseguiu fazer um... Agora, vocês viram que o maior, o Tido aí como um dos maiores jogadores do BBB da história do Big Brother, Priol, tá a favor de Jade, né? Tá a favor de Jade. É, mas... Ele é realmente, Tido não, ele é um dos principais jogadores da história do Big Brother. É, ele é um dos principais, mas... Agora Arthur entra nesse falho. Ah, com certeza. Arthur, Pyong... Imagina um BBB só com essa galera. Pyong foi um excelente jogador. Se Pyong tem... Ele é o Pyong, com a cabeça de Arthur, ele ganhava o BBB. Agora Pyong... Porque ele... Porque Arthur se controla, Arthur é a atuagem na estratégia, né? E Pyong ele é muito assim, ó. Ele é na emoção. O negócio começa, ele já... O negócio é que ele toca fogo, mas toca na emoção. Você falou do Pyong, tipo, a Jade fez meio que o Pyong aí, né? No BBB. Pyong foi pro paredão, ou melhor, saiu, foi eliminado, porque... Ele se colocou. Exatamente, foi a mesma coisa de Jade, né? Ele se colocou no paredão. Mas também Pyong contou muito naquela ocasião da festa também, né? A qual? Não me recorde. Recorde nossos internautas. O pessoal falou que ele assédio das meninas, do assédio das meninas na festa. Ah, foi verdade. Nem lembro disso. Teve assédio anteriormente, teve a acusação de assédio. Mas também contou que... Mas acho que ele ia sair, ia. É, quando ele chegou pra priori e falou, me volta com o Babu, então. Acho que ali também a galera... Você vai com o Babu, e o Babu tem menos de medo. Porque Babu, por mais que já tenha um atalho de paredão, ele... Não, quando eu... Inclusive, Babu foi pra coisas paredões, acho que... Ah, foram sete, não? Sete, né? Fizeram sete. O Arthur foi pro quarto agora, né? O Arthur, inclusive, provavelmente vai bater o... É possível. O recorde aí. Mas assim, se o pessoal não arregar, porque o Lollipop agora vai ser desfeito, a galera pode ficar com ele. Eu acho que agora, principalmente dele ficando no paredão com a Jade, eu acho que a galera vai começar a arregar. Ele pode chegar no número, né? Porque tem 14 pessoas, vai sobrar 13. Daqui pra final, em três paredões, aí ele deve ir. É, vai ter alguma... Tipo, pode ter ainda alguma dinâmica aqui, alguém perca e vai pro paredão, uma coisa assim. Acho que pode acontecer. Mas esse negócio que a galera fala que, ah, ele tá se fazendo de vítima porque quer empatar com o Babu, eu acho que não é. Acho que ele tá realmente contando ali na cabeça dele, até a final, que é o objetivo, que ele falou que o objetivo dele ia chegar na final. E não entra, ele falou que o objetivo dele ia ganhar, ele falou que ia chegar na final. Eu acho que pode sim acontecer, mas agora eu acho que quando o Jade sair, acho que a única pessoa que vai continuar batendo na tecla vai ser o Laís. Eu acho que o Laís não vai desistir, não. Isso. Agora o Jade puxou fora o Arthur, mas a torcida dela aqui fora, né? Arregou, tá? É. Uma das maiores pipocadas. Tem aí o print aí, mas assim, eu não sei se eu tiro como pipocada ou não, eu tiro como inteligência, viu gente? Eu acho que foi inteligente. Torcele Jade Picom postou no Twitter logo depois da formação do Paredão. Analisamos o cenário desse Paredão, as opiniões de vocês e o nosso posicionamento é fora Jessi. Não percam tempo em discussões e enquetes e, mais importante de tudo, não dividam votos. Sigam o nosso posicionamento e vamos de força total nos mutirões. Foco no G-Show e fica Jade. Eu acho inteligente, é a única alternativa que a Jade tem. Verdade. Ela não tem como debater. E vai ser em vão, mas tudo bem. Ela não tem porque Arthur tem a torcida dele e a torcida que não é torcida de ninguém, mas tá a favor dele. Tá a favor dele. Porque não abraçou o Lollipop. Entendeu? Exatamente. Então é a única alternativa. É como a gente tava citando de Arthur não ter dado um monstro pra Jade. É, é inteligente, mas também não deixa de ser uma... É, a recorda. Porque, tipo assim, tipo, essa que Jade, que o ADM Jade pediu pra fora a Jessi, seria a mesma coisa que Manu Gavás, ano passado, puxassem fora a Mari. Acho que seria, tipo, a galera contratar também como se fizesse pipocando. É, uma pipocada. Porque o pessoal queria ver isso, queria ver esse embate. Jade e Arthur, Jade e Arthur. Claro que nunca, nunca, jamais seria um Manu e Pryor, porque Manu e Pryor movimentou muita coisa. É, acho que é o recorde, né, até hoje de votação. É, entrou no Guinness. Então, tipo assim, não seriam o Arthur e o Manu e Pryor. Mas a galera queria ver isso. É a maior votação da história. É, de todos os diários, Pryor. De todos os diários do mundo inteiro. É, até... É, eu acho muito improvável que alguém consiga fazer o que Manu e Pryor fez. Eu acho que consegue. Eu acho que daqui pra frente é porque esse BBB flopou, né. Mas se for... Mas acho que tinha... Tinha potencial. Mas depois que começou, aí pronto. Mas vocês são fora Jade, né? Totalmente. Fora Jade. Fora Jade. Pelo bem do jogo, fora Jesse. Pelo bem do coração, fora Jade. Esse é o ponto, esse é o ponto. Eu acho que Jesse caiu nesse... Tipo assim, se Jesse... Rapidinho, Tiago. Só a gente estava falando do paredão. Foi o de Pryor e Manu, mais de um bilhão e meio de votos. Acho impossível. É, tá vendo? Eu falei que é possível. Ele falou, acho possível. Acho impossível. Um bilhão. Não. Não. Revolto, volto, volto no raciocínio. Acho impossível bater esse aparelhão. Não tem como. Um bilhão é muito voto, gente. Um bilhão e meio. É muito voto. Gente, que loucura foi essa? Parou. Parou. Barzinho. Estava, ao invés de passar jogo, estava passando Pryor e Manu. E saiu Pryor, velho. Ah, mas na época eu era fora a Pryor também. Não, eu não era não. Porque eu nunca gostei de Manu Gavassa. Mas a fada é sensata. Sempre achei ela falsa, forçada. Achei para ser um personagem. Eu acho que Manu revolucionou o Big Brother em relação aqui fora. Porque aqueles negócios do vídeo, de deixar tudo pronto. Ali foi uma parada ali. Beleza. Para mim era ótimo a participação dela limitar isso aí. Então, eu também acho. Mas, tipo assim, é a mesma coisa daquele Big Brother. Foi babu sair para Rafa Kalimann. Então, tipo assim, são coisas ali que... Mas aquele Big Brother foi muito... Mas Rafa tinha torcida. E eu acho que, inclusive, quem tirou muito, muito a contribuição de ter tirado Pryor foi a torcida de Rafa. Rafa sempre teve muita torcida. Se pelo diálogo todo, você identificava que Rafa tinha torcida. Tanto que foi inaceitável Thelma ser campeã diante de Rafa. Não tem como, pô. Aquilo ali foi Boninho que fez o Pix, né? Não tinha Pix na época. Mas foi Boninho que botou, transferiu direto para a conta de Thelma. Ah, eu discordo. Thelma, Tome, você é campeão. Naquela final ali, eu queria que Thelma ganhasse também. Então, eu discordo. Você queria, mas não tinha condição alguma, Diego. Eu também. Porque, tipo, eu acho que... Diego, Wally, vocês queriam. Beleza. E a gente queríamos e a gente... Não, o meu campeão ali seria o Babu. Pra mim também. Disparado, pô. Seria o Babu. Ah, não gostava de Babu, né? Eu adorava o Babu. Ali seria o Babu, pô. O meu campeão seria o Babu. Babu, velho. Babu quando voltava de paredão. Babu. Não tem como, pô. Babu quando voltava de paredão, era vibração na janela, era todo mundo gritando. Velho, mas vocês queriam e vocês conseguiram. Eu digo, eu acabei passando na minha cara aqui. Não. Vocês conseguiram. Eu nem voltei naquela final. Eu nem voltei naquela final. Mas... Gente, Thelma foi uma das plantas que ganhou o Big Brother. Eu acho que com o tempo ela foi deixando de ser planta. Eu não tinha condição nenhuma de Thelma ganhar aquele praedão. Aquele Big Brother ali, acho que foi boninho. Falou, vamos botar uma mulher que veio da pipoca. preta, médica, papo... Quem ganhou foi a causa. Porque Rafa perder pra Thelma na final, eu acho um pouco improvável. E foi uma... Ela teve... Ela ganhou com 44,10% dos votos. Aí a Rafa ficou em segundo com 34,81% e Manu 21,09%. Primeiro que Manu não ia nem pra estar na final. É. É. E é uma diferença boa entre ela e Rafa. Olha que final. Eu preferia Mari na final do que Manu. Um reality que tinha Babu, Prió, Prió, ter Manu e Thelma na final, pelo amor de Deus. A sensação dessa final aí foi a mesma sensação de Fiuk lá na final. Ah, Fiuk. Foi a mesma sensação que eu tive quando o Fiuk foi pra final. O negócio de Fiuk é que o negócio desacertou e Gil foi pro embate com o Juliette onde não era pra ser. O que levou o Fiuk pra final foi ele que ganhou a prova. Ganhou a prova, né? Então, é, porque a final era aquela ali... Era Gil, Juliette e Camila, né? Camila. Porque Sarah fez ele. Juliette primeiro, Gil em segundo, Camila em terceiro. Tudo certo. Tudo certo. Exatamente. Agora... Mas foi muito bom pra gente. Me perdoe, Thelma, mas não tem condição. Você ter ganho aquele BBB. Botaram no seu colo. Não tem condição alguma. Planta, planta, planta. Fez nada no jogo inteiro. Não fez nada. Não se movimentou. O BBB20 teve outro... Que eu considero um dos ícones também foi Fly. Fly movimentou bastante. Fly movimentou. A Sarah movimentava de um jeito meio doido. Fly era meio chateada também. Eu gostava dela. Ela era meio doida. Ela dava umas loucuras nas festas. Bautava beber água na piscina. E Mari também, gente. A gente amava Mari no BBB. Aquela cena de Mari velando o corpo de Fly no quarto é sensacional. Mari foi uma das rainhas de memes. Sim, sim, sim. Ela apareceu mais que Thelma. Gente, eu ficava com pena dela com Babu. Ela tentava se acertar com Babu. Beleza. Aí está certo. Na primeira oportunidade, Babu. Você me deu planta, Babu. O jogo é esse. Eu ficava com pena dela. Sério mesmo. Que ela tentava de todas as formas se acertar com Babu e ela não conseguia se acertar. A pobre da Mari. Babu sempre usava. Vamos lá falar de alguns outros assuntos aqui. Voltar esse Big Brother, né? Voltar esse Big Brother. Já viajou aqui. É difícil passar esse Big Brother, mas vamos voltar para esse Big Brother. Vamos voltar. Agora vou falar de um assunto ruim, um assunto chato. que aconteceu aí na última semana. Apesar do clima estar tão bom, a gente está tão rindo, mas vamos falar de um negócio sério agora. que foi o assédio de Eliezer, a Jesse e Lina, né? Primeiramente na piscina a Jesse e depois, um dia depois, na festa, as duas, né? E a Lina eu não considerei nem tanto assédio porque a Lina meio que se aproveitou da situação. Tanto é que ontem ela pediu desculpa, Natália. Ficou a desculpa. Eu queria saber se vocês identificaram como assédio mesmo aquela situação da piscina. É um assunto muito delicado isso, assim. Eu, no início, né? Eu vi como uma brincadeira, né? Inclusive foi o que ele alegou também. Como uma brincadeira. E ela também. E ela também, né? A Jesse alegou. E isso até porque eles estavam rindo o tempo todo. Ela estava rindo o tempo inteiro, né? A Jesse e a Lina também estavam rindo o tempo inteiro. Mas é um assunto muito delicado, assim. Que até pra opinar e você, de fato, afirmar foi assédio ou não, é difícil. É complicado, né? É muito difícil você... Ah, gente. Era pra... Iás tá aqui agora. É, e as minhas... Iás ia discorrer sobre esse assunto. É, exatamente. Agora sim, né? Ele foi chamado a atenção, né? Inclusive, chegou ao ponto de ser chamado a atenção duas vezes. Na piscina e na festa. Exatamente. Você tá na piscina, você tá com pouca roupa. Entendeu? Exatamente. Você chega ao ponto de encostar na pessoa, encurralar a pessoa na borda da piscina. Mesmo que ela não tenha caráter como assédio, porque ela estava bebendo e ele também estava. Então, até pra ela mesmo, como vítima, identificar que tá sendo assediada sob efeito de álcool é mais complicado. Não, e tem outro ponto, Tiago, também que é importante citar, né? A partir do momento que ela fala não, aquele velho, né? Não é não, né? O velho não é não. Ela, a todo momento, pedia pra ele parar, pedia pra ele parar, pedia pra ele... E chegou, algumas vezes, a falar sério. Sim. Eu tô falando sério, pra ele parar. É o que eu disse, eu acho que se fosse os 20 segundos primeiros da brincadeira... E ele para no primeiro não. E ele para, pronto, beleza, foi uma brincadeira. Mas a partir do momento, ele cercou ela a piscina inteira. Apesar de Hesse, Hesse é ótimo, de Jesse tá rindo, Jesse Lange tá rindo, nitidamente você percebe que ela está constrangida. Ela tá incomodada, aquele riso dela era meio que um riso de... Houve um constrangimento real. Isso, exatamente, exatamente. Ela tava rindo ali pra tentar ser mais, sei lá, ser um pouco simpática com ele, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Eu acho que ele foi naquela ali, ó, vou aqui, se colar... Colou, exatamente. Ele já ficou com Maria, já ficou com Natália, acho que é a próxima... Mas o negócio é o seguinte, Natália avisou, falou, conversou com as duas, se sentia ciúme de ele, Jesse. Vamos ver mais alguns comentários aqui, pra quebrar esse clima. Samuel Santos botou, ele teve caso de assédio com Jade também, eu não lembro exatamente, vocês lembram desse caso? Não, acho que ele pediu pra dormir com Jade. Ele pediu pra dormir com Jade, Jade não gostou. E o Yuri Xavier chamou de Elie Herpes? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se não é esse. Alice de Paula. A resposta que ela queria foi dada três vezes pelo público, isso já é pura burrice. Não quero tocar, não quero tocar no disco, não quer tocar o disco mesmo. Isso aí é falando de Jade ter colocado, de ter colocado Arthur de novo. E aí, gente, os seguidores de Jade e Picon. É um assunto que a gente botou aqui, mas já que tá aí, vamos comentar. Tampando o umbigo. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou nada botar o umbigo pra não vir energia negativa, sendo que a energia negativa sai de você. É, aquela música aí, ó. Exatamente. Vai, faz a fila e vai uma de cada vez, aí vai ser assim. Exatamente. Nesse quarto lollipop aí. Vai ser dessa forma. Agora, tem um outro assunto sério pra falar aqui. Que é... Que rendeu nas redes sociais esse aí, viu? Rendeu, até agosto de rende. Foi uma das notas mais lidas do bnews.com.br. Que foi... Que é a gravidez... A suspeita de gravidez de Natália. Gerou um... Que rolou um teste de gravidez. Eu acho que não deu tempo de enjoar. É, eu também acho que não. Eu acho que não é. Não deu tempo de engravidar também, né? Engravidar. Não, porque... Porque o Coisa foi por causa do enjoo, né? Que ela tava tendo enjoo. Sim, sim. E aí, disse que... Teve um teste de gravidez. Que ela foi submetida a um teste de gravidez. Aquele... E a Globo negou, não foi? A Globo nem chegou a se pronunciar. Não, se manifestou, né? Não, se manifestou. Quem negou foi a equipe dela. Só foi uma fanfic mesmo que saiu. Fanfic é tipo Larissa. É, Larissa contando pra Ana Clara. Sensacional. Ah, ela passou mal de rir, gente. Passou mal de rir. Acho que foi só uma fanfic que criaram mesmo. Ana Clara. É muito improvável. Menina, você é muito doida. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente tá chegando ao finalzinho. Muito obrigado aí a quem participou. Foi ótimo. Tem gente aqui falando, fica Jade, viu? João Reis. Fica Jade. O João Reis é 1% da Jade. Jade não traz energia negativa alguma no jogo. Ó, defensor. Pixe. Defensor de Jade. Jade não traz o quê? Não traz energia negativa nenhuma ao jogo. A única energia que Jade exala no jogo é uma energia em cima de Arthur. Defensor. Não sai dali. É, esse aí tá voltando. Inclusive tem enquete lá no site bnews.com.br. Enquete pra gente saber aí o que é que os leitores do Bnews estão achando. Como é que tá enquete, Thiago? Jade tá sendo rejeitada por enquanto. Tem enquete de Léo Picom também. Vai rejeitar já. Tem enquete de Léo Picom também. Tem enquete de Léo Picom também. Deixa eu só comentar mais uma coisa aqui, pessoal. Lina fez história ao vencer o Paredão. É. Foi a primeira trans a vencer o Paredão porque a Ariadna aqui participou no BBB11. Foi a primeira, né? Foi a primeira a ser eliminada. Então, Lina já está fazendo história. E eu acho que Lina vai ser campeã. Pode ser campeã. E vai fazer mais ainda. Não sei se campeã, mas acredito que ela chegue até a final. É, eu também acho que Lina vai chegar na final, mas eu acho que é campeã. Eu acho que campeã, sim. Eu acho que... Ah, é provável. Pode acontecer porque ela tem torcida aqui fora. Ela foi a menos votada no Paredão passado. Ela teve menos votos do que a Arthur no Paredão passado. Ela foi a menos votada, exatamente. Eu acho que pode acontecer. Pode acontecer de ganhar por tudo. E eu sou o Tim Lina. Já vou adiantar aqui logo. Olha, Yasmin apareceu aqui nos comentários. Olha, Yasmin Barreto. Eu estava falando de vocês agora há pouco, Yas. Ela botou aqui para botar uma hashtag fora Arthur. Sério? Oi, Yas. Aí estava aqui falando do caso, não sei se você chegou agora só, do caso de assédio em Jesse. E aí eu senti a falta dos seus comentários aqui, Yas, que eu acho que você ia dar um show. E a gente vai ficar aqui até 4 horas da tarde. Pega um Uber. Pega um Uber e vem. Que a gente vai botar aqui. Vamos discutir sobre isso aí. Inclusive fora Arthur também, que é um pouco... E hoje eu vou fazer diferente. Não vou montar pódio. Viu, Diego? Sim. Não vou montar pódio. Nosso Boninho, a dinâmica mudou. A dinâmica mudou. Boninho está mudando a dinâmica todo dia. Eu não posso mudar aqui no Resenha? Boninho foi para Paris. Boninho largou de mão já o Big Brother. Boninho muda toda hora. Inclusive a votação foi comum e a galera chega e se espantou dessa vez. Vota em um, anjo imuniza um, só isso. Lida indica um sem contra-golpe, foi raiz. É a votação raiz. Mas eu vou mudar a dinâmica aqui. Ao invés de pódio, eu vou pegar aquele jogo da discórdia que teve aí agora. E quero que vocês me digam quem é o protagonista, quem é o antagonista figurante. Qual foi o outro? Quadjuvante figurante. Quadjuvante figurante. Vou começar com o Ale. Porra, eu estava pensando ainda. Vou começar. Quem é o protagonista da edição? Arthur. Arthur Aguiar. Arthur Aguiar. Sem dúvidas, não. Tipo assim, tem... Acho que a gente pode, claro. Não, inclusive, posso pescar? Eu falei, eu fiz uma... Eu tuitei sobre isso. Eu fiz como se... Eu fiz o meu protagonista. Automaticamente se o protagonista é Arthur Aguiar... Antagonista é Jade Picou, né? Vou botar tempo de você pescar aí. Se Diego já estiver na mente já, pode enquanto pesque. Eu vou... Inclusive vou pescar de você. Também acho que Arthur é o protagonista, pelo menos até o momento. Antagonista é Jade, né? Não poderia ser diferente. Figurante. Figurante tem vários, né? Quadjuvante. Tem um quadjuvante, 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 quadjuvante. Quadjuvante é o que ajuda ao protagonista. Fantagonista. Pô, o Arthur tá mal de quadjuvante, viu? É... É... Ele joga meio praticamente com isso ali. É Lucas. Colocaria Lucas com o quadjuvante de... É o... O Lucas ou PA. Não sei. É o que ele pode confiar hoje, assim, pra voltar. Mas acho que mais Lucas. É Lucas. E o figurante eu daria pro Vinícius. Mesmo ele dando o anjo pra apear. O pobre do Vini. O pobre do Vini foi tão figurante. Todo mundo falou que ele era figurante. Mesmo ele dando um anjo pra apear ontem, né? Que foi um anjo muito rápido, pô. Ele deu anjo pra apear, tipo... Beleza, apear. Valeu. A gente pescou? Pesquei, pesquei. Tá aqui. Pesquei. Botei o tempo de ensino médio, dei uma pescada. Mentira, mentira. Aê, mentira. Bonito, né? Assumindo. Não pesquem. Protagonista eu botei Arthur e Jade. Antagonista eu botei Jade e Arthur. Sim. Qual era a gente? Coadjuvante eu botei Laís e Lucas. Mas eu botei barra PA também. Porque eu acho que PA ali também... Os dois, né? É. É, porque Lucas é coadjuvante de Arthur e Laís e Jade. Laís é coadjuvante de Jade, mas tem PA ali que tá no meio do termo, mas PA é mais coadjuvante de Arthur do que de Jade. Porque a Jade fala uma coisa pra PA, a PA fala aí beleza, beleza. E quando o Arthur, ele senta pra conversar com o Arthur, ele fala com o Arthur. Figurante o resto da casa inteira. Figurante eu botei o resto da casa, mas entre... num caixa alta, Vini e Jesse. Pra mim são eles dois. Eu... eu não... concordo plenamente aí. Acho que meu... 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 meu coisa fica assim também. Se eu fosse botar protagonista, eu ia botar Jade e Arthur. Porque os dois são protagonistas da edição. Não tem como. Eu já tirei Jade como protagonista, porque ela já vai sair amanhã, então... E automaticamente, se é protagonista os dois, antagonistas são os dois também. Sim. Agora, em relação a... a... a figurante, eu não boto o Jesse como figurante, não. Porque o Jesse tem se envolvido em muita coisa. Agora. É. O Jesse tem entrado em discussão... Foi depois desse jogo, cara? Não. Desde... desde aquela situação dela com o Douglas, quando o Douglas foi lida, na primeira semana. Ela já... já se meteu em treta. Eu acho que é... aí depois ela deu uma acalmada. Mas depois ela votou. Eu acho que ela... Vinícius não, velho. Vinícius tá ali. Vinícius o tempo todo. Ele tá roubando uma vaga. P.A. quase era figurante. Depois que ele começou a se movimentar. P.A. por um tempo ficou figurando só. P.A. começou a se movimentar quando ele percebeu que o lollipop tava caindo das pernas. Quando ele realmente percebeu que ali o barco tava afundando, ele falou... P.A. não, acho que foi quando... P.A. quando o Nayara saiu, que... é... P.A. eu ia falar Galvão. P.A. que... P.A. meu Deus. P.A. Tadeu falou que foi pau a pau o paredão, que quase o DG sai. P.A. que quando o Nayara sai, na porta assim, ele chega pra DG e fala... P.A. agora a gente tem que jogar. P.A. porque eles não estavam jogando ali, eles estavam tipo levando, como Scooby também tava levando. P.A. Scooby fica nessa andinha, ah, também tá levando, mas... P.A. todo mundo sabe que Scooby começou a jogar já. P.A. ele tá jogando. P.A. e quando o Nayara sai com o DG ali, pau a pau, que eles perceberam que... P.A. que o DG poderia sair, acho que ele falou, agora a gente tem que jogar. P.A. e aí foi quando ele entrou no jogo de verdade. P.A. é assim como o Lucas, Lucas também começou quando o Rodrigo saiu, ele já se atentou. P.A. mas depois quando o Arthur começou a jogar, ele identificou o jogo dele ali, que ele podia colar com o Arthur. P.A. ele começou a se movimentar também. P.A. depois veio o Lida também. P.A. imitou o discurso de Arthur, mas tudo bem. P.A. tem que ter o braço do rei, pô. P.A. tem que ter o braço do rei, pô. P.A. mas é isso, eu acho que não dá pra fugir de Vini figurante. P.A. não dá. P.A. agora, eu tava comentando ontem também no programa, ô povo gente, ô povinho burro é essa comadinha, viu? Ô gente, não sabe jogar não. P.A. mesmo. P.A. velho, você vê que é tão, eles são tão doidos, são tão doidos jogando que tipo, aí Jesse vota em Eli, aí vai Natal e vota em Gustavo, eles não conseguem se organizar, não conseguem votar duas semanas seguidas em uma pessoa. P.A. Lida é tipo, eu acho que, eu acho que é porque eles, o P.A. Lida tem um pé no Lollipop, né? P.A. ela quer, ela queria sair de lá, só que a galera lá... P.A. essa voz de lá além, gente, é Emerson, nosso técnico. P.A. Lida voltou em Gustavo. P.A. voltou em Eli, pô. P.A. não, Gustavo. P.A. não, Lida voltou em Gustavo. P.A. gostava que o Gustavo tava contando o voto dela como se fosse em Eli, só que ela botou ele, botou ele. P.A. porque a Lida, ela queria entrar no Lollipop, só que o Lollipop é aquele grupo fechado, aquele grupo das minhas do colégio, que sempre tá separado de todo mundo e ninguém consegue entrar ali. P.A. espero que não entre mesmo. P.A. é, eu também, eu acho que com a saída de Jade vai mudar tudo, eu acho que a saída de Jade agora sim vai mudar. P.A. a galera fala, ah, a saída de Jade vai acabar o entretenimento, não, acho que vai começar. P.A. inclusive, falando em saída de Jade, Anitta, que eu tinha até aqui sinalizado aqui pra falar, Anitta falou que, pelo bem do jogo, é ficar tu e ficar Jade fora Jéssia. P.A. é, mas Anitta não tá nem acompanhando. P.A. Anitta falou que prefere que saiam, saia as plantas. P.A. é, todos os verificados, se você pegar as páginas de fofocas, verificados, essa galera grande, todos foram ficar tu e ficar Jade. P.A. mas tipo, eles não tão acompanhando o jogo. P.A. mas você sabe que pelo bem do jogo seria isso, né? P.A. sim, pelo bem do jogo também sou isso, mas... P.A. mas não dá pra... P.A. mas não dá pra... P.A. acho que não dá pra segurar Jade não. P.A. eu tava falando isso com minha mãe ontem, tava conversando com minha mãe ontem sobre Big Brother e tava falando sobre isso. P.A. tirar Jade agora é a melhor opção, por quê? P.A. se a gente deixar Jade, Jade não vai pôr outro paredão tão cedo. P.A. Jesse, semana que vem tá no paredão de novo. P.A. é isso, Jade não tem... P.A. e eu acho que a galera tá encarando, você vê na internet, a galera tá encarando isso como uma oportunidade de tirar Jade. P.A. é, a oportunidade é essa, pô. P.A. é uma oportunidade única. P.A. e Jesse, tipo, os caras votam em Jesse, o Bollipop vota em Jesse. P.A. exatamente. P.A. vai no próximo paredão, gente. P.A. Jesse é o ponto neutro da casa. P.A. Alice de Paula comentou aqui até, ó, depois Jesse sai, paredão não vai faltar. P.A. exatamente. P.A. se Jesse não ganha o líder hoje, semana que vem, ou a imunidade que caia do além, semana que vem ela vai no paredão de novo. P.A. agora é isso, só pra finalizar aqui, eu acho elas burrinhas demais pra jogar, gente. P.A. só não supera a Mahmoud, porque Mahmoud ninguém vai superar. P.A. é, mas... P.A. Marmoud em votação aberta se botou no paredão, aquilo ali é insuperável. P.A. mas aquilo é porque eu acho que... P.A. é porque eu acho que o jogo de Lina, às vezes, tipo, ela nesse impasse que ela tem de vai pro Lollipop e não vai pro Lollipop, eu acho que atrapalha muito essa visão de jogo. P.A. de tipo, gente... P.A. ela é manipuladora, viu? P.A. sim, hein? P.A. eu acho Lina manipuladora. P.A. ela tem como massa de manobra a Jesse e a Natália. P.A. exatamente. P.A. ao meu ver. P.A. que ela chega ali, só que Natália é a única ali que dá o pé a torcer e fala, não, pô, mas a gente vai por aqui, aí Natália vai pra um caminho diferente. P.A. tanto é que Natália e Jesse foram as mesmas que votaram em Eslu até hoje. P.A. então eu acho que falta mais esse argumento. P.A. na hora, né, Di? P.A. vamos conversar. P.A. de mais gente votar em Eslu. P.A. já passou da hora. P.A. já passou da hora, pô. P.A. já passou. P.A. já passou da hora. P.A. então você, como todo mundo é fora Jade? P.A. sim. P.A. é, Manoel tá meio um, né? P.A. o Ale tá meio balançado. P.A. não, pô, é porque tipo, eu fico pensando realmente nesse negócio que você... P.A. ele não quer não, ele não quer Jade sair, não. P.A. ele não quer que jade saia, não. P.A. não, ele não quer que jade saia, não. P.A. olha, e você vai ganhar o apoio de João Reis aqui, que ela é defensor de Jade, viu? P.A. não, defensor de Jade também não. P.A. defensor de Jade, João. P.A. eu sou... P.A. Jessica Alice, fora Jade, todo mundo aqui fora Jade, ele é firme e forte. P.A. eu sou fora Jade nesse momento, porque nada melhor do que ela sair depois que ela mesmo se botou no paredão. P.A. não, você botou não, ela atendeu o Big Fone, tal, e também teve aquela senhinha do Big Fone lá que ela fez lá, que ela falou que ganhou de Arthur no Big Fone. P.A. é. P.A. venhamos e convenhamos. P.A. Arthur tava dormindo. P.A. a resposta que ela quer, ela vai ter. P.A. Arthur tava dormindo, ela falou, ele ficou ali esperando o Big Fone. P.A. ele já tinha dito que não ia pra atender. P.A. só que eu fui mais rápido, tanto é que P.A. disse, espera, ela falou, ah, você falou que não ia atender e tava lá, o cara tava dormindo. P.A. tira ela do centro toda hora. P.A. tira ela do centro, quando ela falou, ah, mas eu ganhei de Arthur, ele falou, mas ele não ia atender não. P.A. ele falou que não ia atender não. P.A. maravilhoso. P.A. ele não ia atender, pô. P.A. mas eu não ia atender e tava lá. P.A. ele tava dormindo. P.A. tava dormindo. P.A. ele acordou com o segundo toque do Big Fone. P.A. ele não ia atender. P.A. ele falou assim, então tipo assim, eu sou fora Jade nesse momento, porque nada mais justo do que tirar Jade no paredão com o Arthur e o paredão que ela se colocou. P.A. e que ela queria tanto, essa resposta dela. P.A. é hashtag fora Jade, todo mundo. P.A. e Jesse, semana que vem a gente tá aqui. P.A. e aí Jesse, vai ficar ou não Jesse vai sair? P.A. porque semana que vem tem Jesse de novo no paredão. P.A. pronto, finalizamos. P.A. de baixo e pronto, campeã. P.A. campeão. P.A. Lina. P.A. campeão. P.A. Arthur. P.A. Arthur, tô contigo. P.A. valeu galera, muito obrigado. P.A. próxima segunda-feira tem resenha novamente. P.A. e acompanha lá no bnews.com.br barra BBB22 todas as informações sobre o reality. P.A. valeu. P.A. valeu.